O lavabo do Projeto 46 tem sua funcionalidade correspondente às suas necessidades. A bancada segue ao longo da parede, otimizando o espaço existente. A predominância de cores claras deixa o ambiente bastante clean. A paleta de cores neutras desse lavabo remete tranquilidade e, em conjunto com os detalhes dourados, o ambiente fica bastante elegante. Os nichos embutidos trazem praticidade para o cotidiano. O lavabo do Projeto 1006 é perfeito para quem prioriza espaço. A bancada é ampla e ainda possui nichos que auxiliam na organização e decoração. O revestimento escolhido traz contemporaneidade sem deixar o aspecto clean de lado. A bancada é ampla e ainda possui nichos que auxiliam na organização e decoração. Obrigado.